E ter me recebido não apenas com a necessária educação e respeito que um chefe de Estado recebe outro chefe de Estado, mas também com grande carinho e olhando para mim sempre e vendo que, por trás da presidenta do Brasil, tinha um búlgaro nascido aqui em Gábrovo. Queria cumprimentar também a senhora Parvanova, queria cumprimentar o governador de Gábrovo, Maria Konstantinov, o senhor Dobrinsa Vicheve, prefeito de Gábrovo, a senhora Ana Marinova, diretora da Escola Vazio Aprilov, por intermédio de quem cumprimento todos os professores, alunos e funcionários. Queria mais uma vez cumprimentar os moradores aqui de Gábrovo, os búlgaros e os nascidos aqui nesta região. Senhores profissionais da imprensa, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, queridos amigos e amigas de Gábrovo. Priateli e Priatelki Otgabrovo. Quero dizer a vocês que na minha vida, muitas vezes, eu me emocionei profundamente. A primeira vez foi quando nasceu a minha filha, depois, quando nasceu meu neto, depois, quando me elegi presidente da república. Quero dizer para vocês que na minha juventude, eu participei das lutas de resistência do meu país, combati a ditadura, fui presa e, ao conquistar a liberdade, mais uma vez, tive uma grande emoção ao despedir das minhas companheiras que lá ficavam. Agora, mais uma vez, eu me emociono profundamente por estar aqui em Gábrovo, cidade de onde o meu pai saiu há 80 anos atrás e, indo para o Brasil, garantiu que a sua filha lá nascesse e fosse eleita presidente do Brasil. Me emociono também pelo fato de estar aqui, nessa escola, no Liceu Aprilov, que foi onde meu pai estudou e que contribuiu para uma visão de mundo generosa e para o fato de me educar olhando para a situação dos povos do mundo. que realizo hoje o sonho do meu pai, que eu tenho certeza gostaria de estar aqui retornando à Bulgária. realizo um sonho e, ao mesmo tempo, agradeço a esse morador de Gábrovo, que me ensinou a amar a vida. O tempo, muitas vezes, torna os encontros físicos impossíveis, mas o tempo também permite que a gente realize os sonhos. e eu tenho certeza que o país que adotou o imigrante búlgaro e que está hoje aqui representado por uma presidenta que vocês chamam a presidenta búlgara do Brasil, é um país que soube acolher de todas as partes do mundo imigrantes e de transformá-los em brasileiros. Saibam vocês que uma parte de Gábrovo e da Bulgária mora, reside e é presidenta do Brasil. Minha visita à Bulgária guarda múltiplos significados e valores. É uma das primeiras visitas que realizo a um país europeu. A Bulgária, hoje, uma nação dinâmica, detentora de fortes tradições nacionais históricas e culturais e, ao mesmo tempo, integrante da União Europeia. Minha presença, hoje, aqui, na cidade natal do meu pai, mostra que nós podemos e devemos construir um mundo para além das diferenças étnicas, das diferenças de língua e que esse mundo é um mundo possível. Esse país que teve a contribuição de europeus, índios e africanos e que é um país como o Brasil, que permite que pessoas de origens diferentes convivam democraticamente, sem xenofobismos, permite também que a filha de um imigrante búlgaro se torne presidenta da República. Nessa minha viagem, que foi uma viagem de Estado representando o Brasil, um país novo que cresce, que consegue assegurar para os seus 190 milhões de brasileiros a cada dia mais, uma renda melhor, essa viagem que tem esse aspecto de relacionamento íntimo com a Bulgária, com quem o Brasil quer estreitar seus laços comerciais, seus laços econômicos e laços de investimento e também culturais, esta viagem também tem, para mim, um sentido pessoal. Sei que Gabro se consagrou no decorrer de sua história como um dos estilos turísticos mais atrativos da Bulgária. Sei também que a cidade soube cultivar uma das mais nobres tradições do espírito humano, o humor. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de estar aqui. Primeiro, porque eu queria conhecer a cidade onde meu pai viveu, as ruas por onde ele andou e a escola onde ele estudou. E eu estou aqui hoje também num momento especial, porque estamos na Escola Aprilas. Nós, no Brasil, temos um imenso amor e um grande compromisso com a educação. Gostaria de aqui, nessa escola, agradecer a proposta do presidente de aqui abrir um curso de língua portuguesa. Porque nós também iremos propor em Brasília a abertura de um curso de língua búlgara, para que búlgaros e brasileiros possam estreitar o seu relacionamento e se conhecer cada vez mais. Com meu pai, eu pude cedo desenvolver um imenso amor pelos livros, um imenso amor pela literatura e pela poesia. Eu conheci no Brasil uma grande amiga do meu pai, a poetisa Elisabetta Bagriana, que lá foi nos visitar. Ontem, o presidente Parvanov me ofereceu uma tradução de algum dos poemas. E também recebi de outras pessoas a tradução de outros poemas. Eu acredito que aquela grande poetisa búlgara, uma vez indicada para o Prêmio Nobel, deve ser lembrada nesse momento. Queria dizer para vocês alguns versos de um poema que ela compôs em sua visita ao Brasil, em que tocou delicadamente as saudades de meu pai à terra natal. Esse poema diz o seguinte Eu te ouvia e escutava observando o mundo acima Este estrangeiro céu do sul Com essas estrelas estrangeiras Eu acreditei e não acreditei em você E fundo, no fundo, compreendi Eu era o depositário e você, pátria Era a remetente Agradeço de coração a recepção calorosa O carinho, a atenção As palavras de boas-vindas Que eu recebi aqui da população de Gábrovo Agradeço a cada um de vocês A cada uma das mulheres aqui presentes E quero dizer a todos Que eu jamais esquecerei esse momento Blago Odariá